Olá, bom dia. Esse produto aqui é destinado para aumentar a cobertura de rádios portáteis, tá? Você que tem um rádio BioFing aí, utiliza ele na mata, em ambiente de condomínio, ou em uma região de prédios, né? Aqui é a nossa marca, a nossa antena, ela vai com o leitor UHF, é uma antena já dual band, né? Ela responde VHF ou HF, então acompanha a antena aqui dual band e um adaptador, pode ser esse dourado aqui, né? Ou ele todo em níquel. Aí você rosqueia ele aqui na antena e a antena no HT BioFing. E com isso você vai aumentar a sua cobertura aí, você vai falar mais de 4km garantido aí em ambientes onde não fala hoje, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí e até a próxima aí. Antena dual band, destinado para aumentar a cobertura do rádio portátil HT. Para quem usa em ambiente de mata, ambiente fechado, resgate, né? Em ambiente onde não tem cobertura, ou ambiente desse uso de prédios ou casas, igual condomínios fechados, etc. Muito obrigado, um abraço aí e valeu. E temos antenas também para rádio base e uso móvel veicular, tá bom? Um abraço e até a próxima. E aí 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 O que é isso?